Eu vou deixar esses comerciários mais à vontade. Obrigada, Alex. Primeiro de tudo, eu nem invadi a sua casa. Ah, não. Pelo que eu saiba, você entrou sem ser convidado. Aposto que foi o Caio que te contou as coisas desse jeito. Esse sujeito faz tudo parecer pior. Não importa quem contou, Luciano. Afinal, o que é que você queria lá? Seu pai ligou pra mim. Só que eu não tava em casa, então ele deixou um recado na secretária eletrônica do loft. O meu pai te ligou? Eu não acredito. Então ele... Ele tá bem, Luciano. Ele tá vivo. É, foi por isso que eu fui correndo te avisar. Parece que o seu João não tá podendo entrar em contato direito. Ai, que notícia maravilhosa. O que mais que ele te disse? Ele tá com a minha mãe? Então, pelo que deu pra entender, os dois se encontraram. Só que não tão podendo voltar. Ai, eu não acredito, Luciano. Eu não acredito. Eles tão... Eles tão juntos. Eles tão bem. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Olha isso. Olha isso, tia Filó. Pelo amor de Deus. Só dá a tonta da Normandia em tudo quanto é lugar a garota laranjinha é um sucesso. Segura a ciumeira, Yasmin. Foi você quem recusou o modelinho de laranja. E eu não sei. E agora? E agora? O que a gente vai fazer? Eles tão querendo fazer uma sequência. A próxima é a garota abacaxi. Se eu podia encarar dessa vez. Você tá caducando, né? Eu custei a me livrar da laranjona pra virar garota abacaxi? Tá doida? Talvez. Você disse que queria, bem. Ah, tia Filó. Larga de ser doida. Minha filha, mãe, de jeito nenhum. Nem, nem, nem. O propaganda em site, em televisão, em revista, em qualquer lugar. Eu não pago um mico desses. Essa aí, ó. Essa tonta aí, ó. Coisa, mocorunga. Ela vai ter que quebrar esse galho de novo. Isso daí quebra mais galho que o macaco gordo. Tchau. Gente, vocês sabem de onde era? Era da revista. E adivinha, Yasmin? Eles querem fazer uma matéria com nós duas juntas. Nós duas? Nós duas? Aí a coisa já muda de figura, né? Ai, amiga, eu nem acredito que agora a gente é parceira. Olha, eu tô sentindo. Eu tô sentindo que a gente vai longe. Ai, ai. Será que eu posso ir até o loft pra ouvir o recado, Luciana? Nossa, a Rejane e o Rudá vão ficar tão felizes. Então, a secretária eletrônica não tá mais no loft. Eu fui na sua casa justamente pra levar o aparelho, porque eu queria que você e sua avó escutassem a mensagem. Mas eu não ouvi. Onde é que tá o aparelho agora? Não sei. Isso você tem que perguntar pro Caio. Eu deixei lá. Ué, o Caio não me disse nada. Então devem ter guardado. Obrigada, Luciana. Obrigada mesmo. Eu vou lá correndo resolver isso. Eu aqui te acusando de um montão de coisa e você só tentando ser legal, querer ver minha família bem. Obrigada. Obrigada. Oi, Bia. Me desculpe. O que só falta, Guilherme? O lançamento do livro foi um sucesso. Ah, eu fico muito contente que deu tudo certo. Ah, pena que você não tava aqui nesse momento tão importante da minha carreira. Eu sinto muito. Eu me distraí quando vi, já era. Não precisa se explicar, Guilherme. Eu sei muito bem quanto um cara não tá muito afim. Olha, eu gosto muito de você. Mas não do jeito que deveria. É, sinto muito. Tudo bem. Foi muito bom conhecer você. Obrigada por tudo. Obrigado você também. Manda um beijo pra Veridiana. Eu gostei dela, de verdade. Cecília, Cecília, você sabe onde é que tá a secretária eletrônica com o recado do meu pai? Secretária eletrônica? Você tá falando de uma que o Luciano... Tô, dessa mesmo. O Luciano me contou tudo. Diz que levou lá em cima pro quarto da vovó. Mas olha, já estive lá várias vezes e não vi nada. Você tem certeza, Cecília? Tenho. Eu preciso ouvir o recado do meu pai. Eu sei, meu amor. Eu vi que o Luciano subiu com alguma coisa na mão, mas depois eu... Por que você não pergunta pro cara? Ele tava aqui. Eu vou fazer isso agora mesmo. Marina! Cecília! Tem alguma coisa estranha acontecendo com a dona Olga. Boa! O que que aconteceu? A enfermeira foi pegar o remédio. Eu não tô conseguindo acordar, dona Olga. Será que ela desmaiou? Eu vou lá falar com o doutor Lenglubre e com a enfermeira. Vai, vai, vai. Vó. Vó, fala comigo. Vó. Vó, me responde, por favor. Vó! Marina. Marina, ela tá fria. Será que ela morreu, Cecília? Minha vó morreu. Minha vó morreu. Minha vó morreu.